Núcleo de Artes, Cenário Cultural Revenção Coreografia, Bruno Oliveira Quando o sentimento surge de duas almas em massa, não se importa com o gênero. Inesperado, súbito, intenso, assusta e foge o patrão. Chota ao romper a parrenha dos costumes. O primeiro momento de negação não resiste aos próximos instantes da necessidade. E nessa urgência, ele te toma, empurra, puxa e conduza ao encontro da redenção. O primeiro momento de negação, O primeiro momento de negação, O primeiro momento de negação, Don't you worry, don't you worry, child See, heaven's got a plan for you Don't you worry, don't you worry now Hey, my father said, don't you worry, don't you worry, child See, heaven's got a plan for you, don't you worry, don't you worry, child Stay, heaven's got a plan for you, don't you worry, 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 she says, don't you worry, don't you worry, n' nothing Schüler Obrigado.